Caixa de armamento ainda até você, caiu uma caixa aqui. Duas. Duas. Pega rápido, pega rápido é nosso. Gás se aproximando, realocando a zona segura. Aonde você tá falando? Tem que ir. Soltado inimigo a caminho. Boa. O inimigo perdeu o seu rastro, você tá salvo. Vamos voltar via túnel, tentar reconquistar o control? Acho que tem duas, vai ser. A gente segue daqui. Bora que eu quero matar esse maluco que eu mostrei o dele. O tempo tá acabando, vai pra área marcada. A gente tem um metro aqui atrás. 14 metros, acho que é pqd. Bora. Toro, tirei colete azul lá no set. Acertou aqui o control. Não tá pegando ninguém. Tentando marcar aqui. Ah, tomei. O que aconteceu? Tô da onde? Na caixa. Da onde? Caixa. Não, eu nem ganhei. Tem atendida. Tem atendida. Tem atendida. Tem atendida. Tem atender. Caixa. Tem atendida. O que é isso? 4 times só. Eu posso fazer aqui então? Não. Bande inimigo a cima! Só vem agora. Ataque aéreo! Opa! Ataque aéreo, taque aéreo. O cara ta no sentido, o casal... Tão rushando. Tá no container vermelho ali. Naquele container vermelho. Tem que pegar ele lá de cima. Cá chegando! Novas ruas estão localizadas! Bande inimigo acima! Aó! Liquidação ativada! Os custos das estações... Ah não, mentira véi! Você ta no top 10! Ótimo trabalho! Tão rushando! Tão rushando! Tão rushando! Do outro lado aqui! Tem um aqui em baixo! Do outro lado! Tô sozinho! Tô sozinho e não tenho colete! Tão mirada! Tô na escada de trás aqui! Boa! Vou soltar aqui rapidão! Porque... Eu vou morrer com essa merda! Deveante inimigo acima! A ligação acabou! Os preços voltaram ao normal! Não tão pingando mais! Tá pingando! Eu tenho um aqui, peguei na caixa de cabrinho, dava comprar no mercado, com a máscara, vamo por onde? Caramba, não se movendo pra ninguém. Já tem, é safe. Caralho, nem chamou mano. Falou nada. Caralho. Tem gente aqui. Tá na casa verde? Ah, aqui, aqui, aqui na frente, aqui, na frente. Na frente, Chris. Na escada. Ah, vamo morrer ainda. Não, não, não. Vem embora, vem embora, vem embora. Vamo morrer. Se tiver um encontro, eu posso. O carro chegando. Malva zona segura localizada. Mano, eu tô na andar de baixo da casa dele. Tem gente aí que você vai lá? Não, também é ninguém. Não tô vindo. Se eles estiverem parados, fudeu. Vou tentar entrar na casinha do lado. Marca essas armas, por favor. Você tem que andar de cima, pode andar de cima, hein? Tem as maiores tretas, os restos de uma briga aqui. Se tiver que precisar de arma, tem arma pra caralho aqui, ó. Um cara ali, ó. Um outro cara ali. Deixa pra lá. Ponto marcado. Tem arma pra porra. Arma, colete? Já chegando. Oi, eu vou lá tentar pegar colete. Umas letais aqui. Tá ouvindo o passo também? Tá bom. Sou eu? Vamos lá. Cuidado, o cara no verde ali tá embaçado. Abaixo não. Coloquei. Coloquei. Errou bem. Eu roubei. Eu acho que tá aqui. Teto, 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 teto. Pulo agora, pulou, pulou. Porra, gente. Vamos pra cima, gente. Cadê ele? Você falou que ele pulou? Pulei pra baixo. Pega safe, vamos pra cima dele. Ah, 34 metros. Vai pra cá. Olha pra trás, olha pra trás. 35 metros. Aqui, ó. Hehehe. Foi. Eu roubei isso aqui. Soltei o dedo na cara do maluco. Tá batido, né? Que ruim. A gente só ganhou essa partida porque eu fiz aquele contrato com o outro copo. Hehehe. É. Vou mostrar o dedo também pro cara. A gente vai pegar a saideira, tá? É. Eu acho que ele vai pegar a parte da parte. É. 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 Vamos conversar mais sobre... Vamos conversar mais... Tô com a cabeça aí, tô matando os cabelos e cortando Hostil chegando na área, olho no céu A brincadeira acabou, você tá indo pro Warzone Tô com a cabeça aí, tô com a cabeça aí, tô com a cabeça aí Vero Royale, o carro tá se aproximando, é melhor sair daí O objetivo principal é matar todo mundo Tá safe Hostil chegando na área, olho no céu Quer dizer, não sei se chegou agora Você tá sendo rastreado por uma equipe inimiga Olho aberto Nossa, eu tô sem arma Abreu, abreu, abreu Abreu, abreu, abreu Cober que minha arma era aqui na frente Fica boa! Aonde ela? Sobe, 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 sobe Caralho! Não tem nem! Não tem nem! Ficou! Ficou! Ficou, morre! Ficou, morre! Ficou! Tô dando nó sem dar Atrás, atrasado Valeu, vou nessa, gente. Valeu. Ai, só não valeu. Ah, preciso sair, preciso fazer um negócio aqui com o cantor agora. Valeu. 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 Lugar uma saideira, hein? O time inteiro deles sai. Vamos. Não, não é? Foi? Não era o time que a gente tava tratando. Não era o time que a gente tava tratando. Não sei. Pois é. Pois é. Por que eles terem um loadout tão rápido? Ah, uma caixa laranja e uma caixa da loadout. Mas a gente não viu neles pegarem caixa? Ah, então acho que não era, mas... Não pelo tempo, acho que não era, não. Não Hut. Não dá talvez... Nãoeless passo a pediba. Handsome... Jficumps o isto. Número. hinteras. R$! Número pelo demais. Um, eu volto. Pratiquem quanto podem, a gente vai mobilizar daqui a pouco. Chega de aquecer, fique no aguardo para a mobilização para o Warzone. É meu filho. É sim. Muito bem, soldado. Mague um ponto para a sua equipe. Tem gás se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Soldado, elimina o caminho. Elimine todo o palco da O. Bande inimigo acima. A boa vida. Vamos lá para trás Você tem dois times? Sim Estão no teto, é melhor ficar por aqui Ah não, estão embaixo já A gente segue daqui Está embaixo de mim aqui Hostil chegando na área Léo, não estou com você hein O que? Mano, o cara tinha porra de um escudo Brincadeira Eu não pego Tocou aqui comigo Vem cá chegando Marcando blindagem Embaixo Hostil chegando na área Porra velho Vai tomar no cu Caralho Caralho Entra aqui Vamos lá Você está no top 20 Estão atirando Eles estão mirando em mim Para sobreviver a uma guerra Você tem que viver a guerra Estão atirando Alguém! Tô descendo o telhado. Tô telhado. Sem nada. Quatro balas, pessoal. Mártia, tô filmando. Não traçou na segura. É, morreu. O tempo tá acabando. Vai pra área marcada. Se mata, se mata, se mata. A sua equipe foi MEA. Agora é como você. Que vontade de dar o tiro, hein? Meu Deus. Eu vi aqui o cara só coçando o dedinho no gatilho. Ai, ai, ai. Não sei como é que o cara não me viu. Será que vai dar pra cair em nossa caixa? Tem, tá lá. Tá ouvindo o tiro aqui. Não sei o que ele papou. Consegui. Sistema Trove ativado. Bande inimigo acima. Inimigo chegando na A.O. Vocês tem bala F.A.M.L. Alguém pegou carregado? Não. Pegou? Boa. Nove metros. Tem cara na torre. O círculo tá se fechando. Tô vendo a sombra dele. Ele não tá na torre. Ele tá no... O tempo acabou. O objetivo falhou. É pra tirar... É pra tirar... Bande inimigo acima. Tem dois na caixa. Tem dois na caixa. Se pegaram lá, encontram uns. Caixa, eles pegaram caixa lá. Tem bala de todo? Tem. É isso que eu quero. Os rios chegando na área. Policiação ativada. Os custos das estações de contra foram atrasados. Corre para a peste da prisão. Para. Vai. O cara estava com um agão. Ele está chegando, Tônio? Tônio. Aqui, ó. A desligação acabou. Isso. Vem pra cá, vem pra cá. Olho no céu. Já se movendo. Não vou estar sempre aqui pra salvar a sua pele. Mais um, mais um, mais um. Mas eu ainda estou vivo. Tô sob fogo aqui. Se cobram. Nossa, quase. Tão que limites lá cima. Cuidado onde atira, por favor. O que é por favor? Vem pra cá, vai pra cá. O que é por favor? O que é por favor? O que é por favor? Não é por favor. Pensé! Tô atingindo. Gás se aproximando, realocando a zona segura. Caralho, vai dar tempo de voltar ainda. Quartinho do Luan? Não sei se dá. Vai pra aquele local. Onde? Nosso andar? No andar que a gente tava? Era. Era. Soldado inimigo a caminho. Só sobrou você na equipe. Ah, porra. Atenção. A equipe inimiga tá rastreando a sua localização. Dele. FaceTime. Da grana. Acho que não tá bagunça. São só dez. Dá pra ganhar. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Gás se aproximando. O inimigo perdeu seu rastro. Ah não velho, vai tomar no meio do cu velho. Matou 17 velho. Ah vai se foder mano. Você matou demais. Tchau. Tchau. Tchau.